O marketing é um dos segmentos do grupo que evoluiu radicalmente. Então o marketing tinha um direcionamento, hoje tem outro. De novo, as tecnologias avançaram muito, mas o interessante é que a Estúdio se reinventa e está acompanhando essas alterações da tecnologia e casando com seus produtos, com seus anseios, na verdade, no planejamento futuro. Então o marketing hoje tem desenvolvido uma campanha muito grande de publicidade das atividades do grupo, dos serviços, mas principalmente o que a gente tem percebido nas mídias sociais, nas matérias publicadas, divulgadas pelo grupo, é a preocupação com a dor do cliente, do consumidor final. Então é mostrar para o cliente que a gente está preocupado com ele. Não é aquela captação do cliente por si só, eu quero honorários e que bom que eu tenha muitos clientes. não, esse é o resultado, é a consequência. É na verdade mostrar para o cliente que nós estamos preocupados em melhorar, em estarmos atualizados, não só enquanto corpo técnico, operacional, mas enquanto as notícias e os acontecimentos mais atuais e trazer esse resultado tributário para dentro das empresas. Então isso tem gerado uma demanda reativa, onde a gente tem os clientes demonstrando interesse direto, conhecendo esse nosso conteúdo, a gente podendo trocar experiências com essas pessoas, com o consumidor final nesse caso.